Olá, esta é a minha tarefa pelo facto de não estar presente mais uma vez na sessão presencial da formação em laboratórios de aprendizagem. Disseram que era para refletir sobre a importância da formação e a possível aplicação futura daquilo que eu aprendi. Bem, eu aprendi imensa coisa, sabia um pouco sobre o conceito ITEC, mas realmente após nós verificarmos uma série de kits e o próprio conceito de haver cenários de aprendizagem, histórias de aprendizagem, como é que tudo pode ser encadeado para chegar à sala de aula e aplicar essa metodologia desenvolvida no âmbito deste projeto, é verdadeiramente interessante e é certamente algo que eu vou utilizar no futuro. Para além disso, aprendi algumas ferramentas tecnológicas, eu costumo dizer que sou um pouco tecnológico porque eu gosto de inovar e gosto de utilizar uma série de conceitos que vou aprendendo, às vezes até me perco com tanta tecnologia a testar e a experimentar algumas coisas, mas consegui mesmo assim aprender algumas novas ferramentas, potenciar essas mesmas ferramentas e isso em conjunto com a partilha que ocorreram essencialmente nas sessões síncronas, uma vez que não consegui estar presente nas assíncronas, nas presenciais, foi verdadeiramente algo que me vai ajudar, digamos, no futuro. Contem a utilizar um pouco esta metodologia, como eu costumo dizer, não se pode exagerar e usar sempre a mesma estratégia de ensino, nós já sabemos, mas para a aprendizagem ser mais efetiva dos alunos, mas mais ferramentas obtive através desta formação para conseguir ter mais alternativas para a estratégia das minhas aulas. Portanto, agradeço bastante a possibilidade de partilhar algumas das coisas que eu tenho, algumas coisas que eu também sei, algumas coisas que eu vim a descobrir pela frequência desta formação e obrigado à formadora também e à própria formação. Ok?